O treinamento funcional é um conceito de atividade física bem dinâmica. É conhecido por trabalhar diferentes capacidades físicas, com a combinação de vários exercícios relacionados à vida diária. Dessa forma é realizado um trabalho completo em todo o corpo. O próprio nome diz, ele tem uma maior funcionalidade. Ele prepara o teu corpo para as atividades do dia a dia. Então você vai aplicar os exercícios para ele, para o seu corpo, conforme ele é desenhado. Então a vida inteira você vai agachar, você vai levantar, você vai correr. E tudo com velocidade, com maior velocidade, você tem que ser rápido. O treinamento funcional deixa o corpo mais inteligente para a prática das atividades do dia a dia, deixando os movimentos mais precisos. Eu trabalho com musculação com eles e também trabalho com os treinamentos funcionais com eles também. A musculação a gente usa as máquinas para treinar, mas as máquinas também tem os pesos livres. Aqui no treinamento funcional a gente usa também alguns aparelhos, alguns equipamentos e mais também o peso do próprio corpo, que é um resultado muito bom. Então a gente vê a proposta do aluno, o que ele quer. Então a gente aplica esse exercício em cima. Então o treinamento funcional, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o corpo mais forte, mais resistente, mais veloz, mais ágil, com maior mobilidade e mais equilibrado. A modalidade conquistou o eletricista José Diego. Há cinco meses pratica o treinamento. Então primeiramente que a gente foca muito hoje, acho que é o que todo mundo está pensando, em qualidade de vida. E por causa do dia a dia também, entendeu? O dia a dia meu é muito agitado, então tem um esforço físico grande diariamente. Então depois de que eu comecei a fazer os exercícios aqui com ela, meu condicionamento mudou totalmente, entendeu? Até eu tinha um probleminha de pressão um pouco alta, com esses exercícios andou corrigindo tudo. O escrivão judiciário Renato Leles, que antes fazia somente musculação, agora também é um adepto do treinamento funcional. Mas eu senti que com o treinamento funcional, com esse treinamento que a gente está fazendo agora, o corpo tem uma melhora significativa em geral. Não é só você fazer a musculação em si e você trabalha determinado músculo. Já o funcional não, ele trabalha o corpo inteiro e deixa o corpo mais equilibrado, vamos dizer assim. No treinamento funcional, a professora fica ao lado do aluno o tempo todo. A aula dura em média uma hora. Antes da prática de cada exercício, ela explica como será feito e também qual o benefício de cada um. Todos os exercícios que a gente faz, a gente tenta trabalhar força, a gente faz os trabalhos de força, a gente faz os trabalhos de resistência, faz os trabalhos de velocidade, faz o trabalho de agilidade, então a gente envolve potência. Vocês viram alguns movimentos que eles fizeram, que tem saltos, então a gente faz um trabalho de pliometria. Então todos esses exercícios vão deixar o corpo muito mais forte. Aí, consequentemente, vai ter uma melhor mulheria da saúde e, consequentemente, ainda uma melhor estética. E quando fala dos benefícios que o treinamento funcional pode proporcionar, os praticantes fazem uma lista. Ânimo, tudo, disposição física, não tem nem o que falar. Para mim mudou muito mesmo, muita diferença. Também perdi peso, entendeu? Perdi seis quilos nesses cinco meses. Então, para mim foi muito bom. Estético e físico, para a saúde, entendeu? Mais agilidade, mais habilidade e é uma melhora total, tanto do físico, como até o psico, a gente melhora. Música 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 Música